Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Padão e é o seguinte galera, vamos às notícias Acabou de acabar a Play Live da EA, exatamente, Play Live da EA acabou de acabar e trouxe algumas novidades Algumas bem legais e outras mais ou menos, como por exemplo, já vou falar aqui sem muitas chorumelas FIFA 21, pô FIFA 21 realmente é um pouco complicado, tem muitos problemas A galera tá dizendo que tem muito Pay to Win, então a galera ficou muito, muito, sabe né? Não tá muito animado com FIFA 21 não Também foi lançado Star Wars Squadron, é, foi revelado também Star Wars Squadron E outra coisa muito interessante, que eu gostei pelo menos, eu achei muito legal Ela anunciou mais ou menos uma parceria, mas agora os jogos dela vão estar disponíveis na Steam É, Steam, eu, assim, eu ouvi a galera falando, ah que bom, eu fico feliz que a EA se rendeu Eu não sei se a EA se rendeu a Steam, que é melhor que a Orgy, que o, aquele aplicativo deles, Orgy É horroroso, né? Pelo amor de Deus Eu não sei se eles se renderam a Steam, ou a Steam, vendo a potência que tá a Epic Store Ela resolveu fazer um acordo ali, fizeram um acordo comercial Mas o importante é que vai estar agora disponível na Steam pra galera, tá? E o que já vai estar disponível na Steam pra galera é Apex Legends É isso mesmo, você já vai poder baixar Apex Legends Ainda não tem data pra chegar na Steam Apex Legends, mas vai chegar na Apex Legends Vai chegar na Steam, breve, breve, breve Apex Legends e os demais jogos da Steam também Uma outra coisa que foi sensacional é que esses jogos todos da EA estão cross-play Exatamente, multiplataforma com Orgy PS4, Steam, Xbox One e Nintendo Switch também Agora você vai poder jogar Apex Legends no seu Nintendo Switch Que eu acho muito legal Talvez assim, competitivo, a galera não goste Se for no nosso competitivo, a galera não vai gostar, a gente vai treinando Mas pô, pra você se divertir com seus amigos Pô, um tem Xbox One, o outro tem PS4, tem PC e o outro tem Nintendo Switch Cara, a melhor coisa é o cross-play Acho muito maneiro, dá pra você se divertir, zoar com a galera É muito bom Eu gosto e apoio todos os jogos serem multiplataforma, até celular Quem joga no celular é quem se dane, quem joga direito Tem gente que joga muito bem no celular, hein Outro jogo também que foi lançado é Rocket Arena Vamos ver o trailer, cara Eu simplesmente achei maneiríssimo Eu achei maneiríssimo Acho que esse jogo tem tudo pra ser um sucesso Tô querendo muito ver Tô querendo muito realmente Ver não, ver ou vocês vão ver aqui agora Nós vamos ver juntos, né Vai ser lançado dia 14 de julho no PS4, Xbox One e PC E vai contar com cross-play também entre essas plataformas Então vai sair ainda pra Nintendo Switch Mas breve, quem sabe, eles vão lançar Mas PS4, Xbox One e PC já é certo 14 de julho Mas vamos ver o trailer Eu me amarrei, cara Eu acho que pra jogar com a galera vai ser sensacional Vamos ver o trailer, vamos ver Os personagens parecem ser bem maneiros Bem maneiros, hein Olha, os mapas são bem irados Será que são vários mapinhas pequenos Eu acho que são 3 contra 3, não é isso? 4 contra 4 Nós temos foguetes Explosivo Heels, são 4, não é isso? 5, 6 Ah, eu acho que são 6 contra 6, não é isso? Cara, os cenários são muito irados O gráfico é muito irado também Mesmo que It's got rockets É, a gente tem muitos rockets, muitos mísseis 3 versus 3 É 3 contra 3, é isso Deve ser round, né? É, isso aí São 3 contra 3 Em mapinhas pequenos E tem poderes especiais Combos especiais Cara, eu achei sensacional O gráfico é muito irado Eu só tenho assim Um problema só Com esse jogo Mas eu achei maneiro Todo ele que sai 14 de julho Olha que maneiro Irado Rocket Arena 14 de julho Cara, eu assim Eu me amarrei nesse jogo Eu me amarrei nesse jogo Achei irado Os gráficos parecem ser irados As batalhas parecem ser irados O estratagema do jogo Parece ser muito irado Só tem um problema É da EA Isso me deixa um pouco desconfortável Vamos dizer assim Deixa eu me mancher aqui Isso me deixa um pouco desconfortável Porque a EA Ela é um pouco conhecida Por Patreon Fazer um negócio um pouco confuso Então isso me deixa um pouco desconfortável Por ser da EA Mas eu espero que o jogo Seja muito bom Eu tô ansioso com esse jogo aí Eu acho que é o que eu tô mais ansioso Todos os anúncios do evento da EA É o que eu tô mais ansioso pra jogar É esse daí Eu realmente me amarrei Vamos ver Não sei o valor Devo trazer aqui pro canal Vou ver se eu arrumo uma galera pra jogar junto E, cara Tudo de bom pros gamers Se for bem feito Se for estilo Fortnite Bem feito, sabe? Aquele negócio bem feito pra caramba Tipo Overwatch muito bem feito Valorant eu não joguei ainda Mas se for no estilo super bem feito Os personagens tendo uma fluidez muito boa Cara, melhor coisa 3 contra 3 6 pessoas jogando junto Vai ser uma delícia jogar esse jogo com os amigos E se divertir E o jogo Skate 3 Foi lançado há mais de 10 anos Para Playstation 3 e Xbox 360 E realmente é um jogo muito aclamado pela galera Dizem que é muito bem feito Eu nunca joguei Que não é muito minha vibe Skate Mas Skate 4 Quando foi lançado Eu já vi a galera falando aqui Sortei, sortei Vários twitters aqui Tem a galera falando sobre Skate 4 Mas parece que só vai sair Para Playstation 5 E Xbox Series X É isso mesmo Se você jogar Skate 4 Você vai ter que ter Alguns dos skates Alguns dos consoles Da nova geração São rumores Sobre a nova geração Mas Skate 4 Está confirmado pela própria EA É isso galera Esses foram os anúncios da EA Play Só trouxe aqui na verdade O que mais me interessava Para vocês E umas pinceladas E algumas coisas Que foram anunciadas também E agradeço muito Sua audiência E cara Já se inscreve aqui no canal Nós conseguimos bater Tem 1500 inscritos Eu estou muito feliz Eu estou gostando Meu canal está voltando a crescer E eu estou voltando a trazer Conteúdo aqui para vocês Escreva aqui embaixo Nos comentários O que vocês querem ver O que vocês querem ouvir E me ajude também A fazer o canal crescer Eu conto com vocês Afinal o canal Não é meu O canal é nosso Aqui todo mundo se diverte Todo mundo faz junto Beleza? Valeu galera Me sigam nas redes sociais Vai estar passando aí embaixo Em vários lugares Se inscreve no canal E compartilhe com os amigos Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Eu fui